Uma forte chuva causou estragos e muitos prejuízos em cidades de Minas Gerais. Olha, só em Belo Horizonte choveu ontem o volume esperado para todo mês de abril, que mal começou. A defesa civil da cidade emitiu um alerta de risco para desastres naturais. O telhado dessa escola estadual em Belo Horizonte apresentou um forte vazamento. As salas ficaram cheias de água. Essa é a situação do central, gente, não venha pra cá. Várias ruas da capital mineira ficaram assim, inundadas. Alguns carros arriscavam passar. As motos, por pouco, não eram levadas pela enxurrada. Na cidade de Nova Serrana, era tanta água que esse caminhão mais parecia estar em um rio. O veículo acabou tombando e foi levado pela correnteza. Virou, virou. Outros carros ficaram em meio à enchente. Parte do muro desse campo de futebol não resistiu ao volume de chuva e cedeu. O muro do campo acabou de desabar. Na cidade de Uberlândia, as pessoas se arriscavam ao atravessar ruas alagadas. Uma mulher chegou a cair. Uma mulher chegou a cair.